Oi, vídeo de hoje vai ser uma lambança, não é verdade? Uma lambança maravilhosa. É, a pessoa tá muito animada pra gravar esse vídeo. Na verdade eu lutei muito em gravar esse vídeo, me deu. Mentira! Ah, eu não quero gravar esse vídeo. Dei uma ideia de gravar esse vídeo, foi Leonardo. Ficou todo animadão, saiu pra comprar chantilly e cá estamos, não é verdade? Por que, gente? Por que não? Só que é pra fazer bagunça, eu acho que, né, são poucas oportunidades que a gente vai ter de fazer isso na nossa vida. Então, vamos lá. Vou explicar como vai funcionar. A gente vai fazer perguntas um pro outro sobre a gente mesmo. Então, tipo assim, eu vou perguntar pro Léo uma coisa X sobre mim. Se ele acertar, muito bem, parabéns, tudo de bom. Se ele errar, ele vai tomar um chantilly na cara. Nossa, velho, eu tô até vendo. Tô vendo minha barba, como é que vai ficar. É mesmo! Espero que você tenha comprado um bom chantilly, porque a gente vai sentir muito desse gosto, não é verdade? São cinco perguntas pra cada um e... Vamos começar logo. Vamos começar. Tô doido pra te dar um chantillyizado na cara. Olha só. Já vou preparar aqui, não é verdade? Fico com vontade de provar. Hum, gostosinho. Vamos lá. Pergunta número um. Qual o meu seriado favorito? Nossa, meu amor. Calma, são vários. Tem um que é o mais. Qual o meu seriado favorito? Mais? Dá uma dica, tipo, mais antigo? Não, tem dica. Tem dica, sim, meu amor. A dica é pensar bem, porque tem muito chantilly aqui no meu pratinho. Seu seriado favorito, meu Deus do céu. Eu acho que... Ai, meu Deus, eu acho que eu vou errar, velho. São vários, mas... Como eu conheço a sua mãe. Isso é mó legal. Nossa, eu não precisava de essa força toda. Nossa, vai ter troco, tá? O meu seriado favorito é Mother Family. Mother Family? Já começou a roubar a mãe, velho. Qual o meu drink predileto? Dry Martini. Gintônica. Não é gintônica. Sempre foi gintônica, meu amor. Não é, dry Martini. Nossa, eu nunca tomei um dry Martini. Eu nunca tomei um dry Martini na minha vida. Nossa, que legal isso. Não é legal? Pronto? Prontíssimo. Qual foi o primeiro show que eu fui na minha vida? Show, meu amor? Mas você pegou pesado mesmo. Eu vou tomar uma chantilly na cara em todos os segundos, é isso? Será que foi aquele? Não sei. Vamos lá. Foi de falar manso. Gente, isso é muito terapêutico, cara. É muito maravilhoso. Não é maravilhoso? Cara, terapia de casal pra quê? Isso aqui você faz essa coisa do chantilly? Foi um pop rock Brasil, que era um festival que tinha que enviar de várias bandas. Tá bom. O pessoal tá jogando baixo. Vou arremer minhas perguntas aqui agora. Peraí. Eu tinha dois hobbies antigos. Quais eram? Preencha o seu prato. É verdade. Ele não fica preparado. Eu tenho que lembrar ele de preparar a qualidade para utilizar. Calma, gente. Vocês vão ver. O que é preparação? Se acabar o chantilly, eu ganho. Tocar violão. Mas eu tenho um, não sei, tem? Um pro hobby. Pintar. Tem um quadro seu. Errou. Tem um quadro. Tem um quadro. Colecionar selos. Nossa. Tem uma coleção de selos aqui, cara. Eu nem sei qual que é a próxima pergunta. Não consigo mais abrir o olho. Qual o nome do passarinho de estimação que a gente tinha quando era criança? Calma. Eu lembro que rolou esse negócio em algum lugar. Em algum vídeo, cara. Será que vocês sabem? Conta aqui embaixo se vocês sabem. Seu passarinho? Passarinho de estimação. Chico. Nunca vi não, não. Nunca vi não, velho. Nossa senhora. Não. Eu tô parecendo. Eu tô parecendo. Dá um beijo aqui. Dá um beijinho. Hum. Meu Deus, cara. Que bagunça que tá esse aqui. Vocês não tem ideia. O meu passarinho se chamava Tortinho. Ah. Você lembrou, não lembrou? Lembrei agora, Tortinho. Por quê? Por quê? Ele era meio deficiente, coitado. Ele era assim, né? É, ele tinha a cabecinha tortinha. Dava muita dó dele. Hum. Era o Tortinho. Qual o meu esporte favorito? Esporte? Esporte. Você não fala nada. Nossa, você nunca falou nada de esporte. Não é futebol. Skate, meu amor. Eu falei, não é futebol. Você falou futebol. Eu falei, não era futebol. Eu ia pensar ainda. Eu achei que era futebol. Você merece uma chantilizada pra você dar um chantilly errado. Eu tô com um bônus aí. Vou limpar o chantilly em você também. Não, linda, não. Preparado? Olha as perguntas. Essas perguntas são muito específicas. Ah, as suas estão muito fáceis. Em que mês do ano eu criei o Chato de Galoche? Nossa, eu tenho uma chance em duas vezes. Hum. Vai lá, boa sorte. Você já comemorou o aniversário do Chato comigo. Julho. Junho. Puta, eu sabia que era no meu ano. Merda. Gente, você vê que a pessoa tá perdendo a esportiva. Quando ela começa a falar muito palavrão. Qual o meu gênero musical preferido? Ah lá, tá acabando. Acabou, cara. É. Eu vou ter que pegar restos de chantilly aqui agora. Você já me deu uma carada à toa. Vamos lá. Qual que é o seu coisa favorito? Vamos lá. Indy. Acertou. Sabia. Bom, é a última pergunta. Então vamos caprichar. Muito bem. Última pergunta. Não vou levar chantilly. Eu vou pegar o seu, o seu tá mais cheio. O meu. Pra acabar com o chantilly, na verdade, a pergunta é muito fácil. Muito fácil. Como todas as outras. Qual o nome do meu artista favorito quando eu era criança? Seu artista? Quando você era criança? Artista favorito? Quando você era criança, meu? Aí você foi lá no fundo do baú, né? A Xuxa. Nossa. Um, dois, três e... Nossa, amor. E a minha resposta desse é tão snobe perto dessa que você falou. Quem que era o seu artista? Ah, mirou. Eu tinha quadros no miró, porque eu aprendi na aula de artes da escola. Eu gostava do miró. Nossa, mas snobe mesmo, hein? Não é? Eu tinha o Xuxa. Eu não sabia nem quem era o miró. Você vê. Quando você era criança. Eu era erudita quando eu era criança. Vamos ver então aqui. Acho que eu vou estar sofisticada nessa pergunta minha. Ah, tá. Só porque eu acertei. Aliás, eu queria só deixar claro que eu fui a única pessoa que acertei perguntas nessa tag. Mudei a pergunta. Ah, meu Deus. Aí criou uma pergunta possível. Me dá um pouquinho de chantilly do seu aí. Quantos óculos escuros eu tenho? Nem você sabe, É. Sei. Não sabe. Sei que eu já contei. Não sabe. Depois a gente pode ir lá e contar de novo. Ah, fita velha. Vocês tem o Eiffel. Três. Cinco. Isso foi com inércia, você viu, né? O Eiffel, o Moskot, o... Eu tenho três Ray-Bans. Três? Quais três? Não. Tem o Eiffel, aquele que não é o Eiffel. Tem um Aviator e tem um Clubmaster. Ah, e qual mais? E tem o... Se você errou, eu vou... Não, tem um Moskot e tem um... Você só tem quatro. Você errou a sua resposta. De qualquer forma, você errou. Você errou a sua resposta, você não tem. Você tinha um branco que não tem mais. Então, tem quatro. Não, tem cinco. Você falou cinco. Qual é o quinto, Leonardo? Qual é o quinto? Gente, ele me deu duas chantilizadas erradas. Eu não consigo mais abrir o olho. Talvez seja. Eu tenho... Não, ó. Você falou três, errou de qualquer forma. A conclusão é, Leonardo é um ladrão, cara. É um ladrão, entendeu? E assim a gente encerra essa tag com a conclusão de que Leonardo é um ladrão e eu conheço o Leonardo melhor do que ele me conhece, porque eu acertei uma pergunta. É ridículo aquela pergunta que eu fiz, entendeu? Cada um elaborou as suas perguntas, entendeu? Então, cada um com seus problemas. Minha bermuda está assim, deplorável. Sua bermuda? Minha tudo. Meu short, minha blusa, meu cabelo. Minha cabelo. Minha cabelo. Meu olho direito no ar. Você tá com a olho, meu amor? Eu tô calmo. Muito bem, esse foi mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aqui embaixo pra gente. Lembra da gente quando você comece no estilo da próxima vez. Porque eu vou te falar, pra eu limpar essa bagunça aqui, vai ser treta. E se inscreva aqui no canal. E se a Lula ganhou, qual que é o seu prêmio de... Tem prêmio? E me dê sugestões de prêmio aqui embaixo. Seu prêmio vai ser uma lambida. Não, não. Beijo. Não, não. Beijo. Tá, tchau. Beijo. Até a próxima. Não, minha barba, meu amor. Tomara que chantilly seja uma coisa... Não, quer ajuda, meu amor? Nossa, seu rabo veio no seu olho. Ah, não. Tá gotando seu nariz. Meu olho tá embaçado. Socorro. Entrando no meu nariz. Você já arrependeu de ter falado pra fazer essa série? Já. Já, velho. Isso aqui embaixo, eu não consigo... Já não acho as minhas coisas aqui, ó. Bemuda, a gente lava. Não, não vou querer ver chantilly nunca mais na minha vida. Isso é bom pra dieta. Não, não sabe que a processa tá jogando pouco? Não, acabou, ó. É 45 graus. Não é 45 não, só é... Acabou. 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 Acabou.